Há vários fins em um começo, vários começos em um fim A cada mil passos, um tropeço, entre arbustos, um jardim Acreditando em absolutos, desandei e perdi meu rumo Focando em maus atributos, negativos em supra-sumo Inversos a se encontrar, opostos a trabalhar, para enfim chegar Em equilíbrio, ninguém ia se formar, parando de brigar, vida a simplificar Minimalismo Vários começos em um fim Há vários fins em um começo, acostumado com a vida assim Ao ponto do imprevisto dar medo, acreditando em absolutos Via destruição como fim de tudo Inversos a se encontrar, opostos a trabalhar, para enfim chegar Em equilíbrio, ninguém ia se formar, parando de brigar, vida a simplificar Minimalismo Não faz sentido Que eles temo calor ou frio Olho distorcido Visões de fatos fictícios Quero mais ampliar Minha noção, meu olhar Mais próximo de chegar Minimalismo 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 Minimalismo